Música Eita, seja bem vindo Bem galera, é o seguinte Hoje teremos um vídeo de guia de tanque Do Berserker Só que você deve estar se perguntando pro R de novo Pois é, nesse vídeo Vai ser completo O outro foi só um overview Beleza Então aqui eu vou explicar todas as passivas Eu vou explicar todos os debuffs Vou explicar a rotação O que cada coisinha faz Então é bom você já saber O que você está fazendo Pelo menos saber quais são as skills Que eu estou falando Porque aqui o negócio vai ser um pouco mais Dinâmico, entendeu Então vamos embora O tanque do Berserker É o tanque mais safe do jogo Se você ainda não assistiu o vídeo De O que eu acho de cada tanque É bom você dar uma olhada Porque eu explico Porque eu acho ele mais safe Certo O main tank principalmente A forma com que eu jogo de tanque Com o Berserker Eu vou mostrar pra vocês agora Eu não vou explicar todas as opções que existem Mas sim as que eu faço Então esse é o meu guia de tanque Entendeu Se você quer buscar o seu gameplay O seu estilo A sua maneira de fazer as coisas Boa sorte Entendeu Aqui eu vou explicar como eu faço Bem Em primeiro lugar Nós temos aqui a buildzinha Que eu utilizo Eu prefiro o getting drunk Por causa que você recebe o recurso De utilizar suas habilidades de agro Mais rápido Do que simplesmente Ter o Raybon Shadow Usado de forma free A cada x pontos Que é você deixar Aqui Essa sombrinha Negócio maravilhoso Certo Porque aqui eu já pego Uma coisa mais passiva Independente da habilidade Que eu estou utilizando Eu gosto mais dela O Expressive Wine É muito mais interessante Por causa que aumenta O dano E o agro Do Dream Cup E é uma habilidade principal De pegar agro Que é muito boa E ela tem um danozinho Também é bacana Melhor que as outras ali Pelo menos pra mim Eu achei melhor O Cloud Front Pra mim É melhor do que o bônus Que se dá No Aqui no modo Do DPS Porque eu acho melhor Porque carrega A Cloud Reaper 30% mais rápido E a Cloud Reaper Carregando 30% mais rápido Acelera a minha rotação De geração de shield Que eu vou mostrar pra vocês O Look for Soulmates Eu acho mais interessante Porque dá uma Recuperação extra De recurso De agro Quando bloca E o Chase of the Wind Contra o Quick Counter Eu acho mais interessante Apesar do Quick Counter Ser bom também Mas eu gosto De ter o escudão De defesa diminuído Isso aí é o mais interessante Pra luta Em termos de glifos A gente tá utilizando O Phantom Return Remove the Last Summon Of the Phantom No lugar de tirar No lugar de tirar O que tá comendo O HP Ele vai tirar O que for o último Que eu fui lançado Pode ser que você Não goste desse daqui Você tira ele Coloca Algum outro glifo Aqui Isso aqui é bastante Opcional Talvez você Vá gostar Mais desse daqui Que é quando Um dano é muito alto Ele é convertido Em DOT Apesar de você Ganhar 10% Mais de dano Na cara Mas é convertido Em DOT Então você não vai Tomar aquele dano Inteiro na cara De uma vez só Né E alguns outros glifos Aqui Isso aqui é maravilhoso Que faz com que você Não morra Caso você tenha Um Drunkenness Então é muito bom Pra sobrevivência Né E também tem A regeneração Aumentada Quando você tá aumentando Mais Você tá lutando Contra mais de um target Eu gosto mais dessa build Aqui A build que eu achei Mais interessante Pra tankar Né Então a gente tem aqui As habilidades Mais interessantes Quando você tiver Nos trash mobs É muito interessante Que você utilize A skill do Lighting Smash Do Light Smash Pra chamar os monstros De longe Né Quando você for agrar Né Que é a área de longe Né Quando por exemplo Você vai agrar de longe Você vai puxar aqui Você vai puxar aqui Aí vai jogar aqui Ó Ela vai ficar rodando E você vai blocar Pra receber recurso De volta Né E os monstros Que estiverem agrados Num healer Ou num DPS Você vai puxar Com A junção Do Rainbow Shadow Com o Phantom Return Que eu já expliquei No vídeo Anterior Né Isso já vai fazer Mais sentido Pra O agro em si Que você vai puxar Dentro da DG Eu acho que eu vou ter que Matar esses mobs aqui Rapidão Eu acabei vindo Pra A cidade da classe Né Porque aqui vai ser mais fácil De mostrar pra vocês Certas coisas Como eu já mostrei A recuperação Né De recurso E o Reflect Do Do block Né Do Redwind style Contra os mobzinhos ali Então já foi Bem de boa Então a gente vai pra aqui Pra parte de Boss Né Porque a parte de Ad É aquilo que eu falei Joga 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 Na sua frente O dos monstros Vai ficar A Light Smash Joga de longe Ela E joga ela Na sua frente Pra poder puxar Bloqueia E sai puxando Os mobs Utilizando A junção Do Rainbow Shadow Com o Phantom Return E quando você puxa O monstro vem Né Isso basicamente É o gameplay Contra os Trash mobs Né Os adds Que a gente tanto chama Até que você vai chegar No boss E é quando você vai Meio que utilizar As suas habilidades Pra poder gerar Mais dano Pra PT Permanentemente Durante o burst Também E também Recuperação de shield Pra você Tá No boss No boss Você vai começar A luta Com a sua habilidade De provoke Que nesse caso Aqui é o drink Quando você Dá o drink No alvo Automaticamente O agro dele Topa Pra você É muito melhor Começar Com o drink Certo Taunt Do que começar Com É Por exemplo O Meteor Shower E spamar Drink up Entendeu É muito melhor Tá Porque você já vai Aqui você vai Tá construindo Um agro Usando essa daqui Você já vai Tá com o agro Topado Então é muito Mais rápido Entendeu Então você já vai Meter aqui Um Talvez um drink Um Meteor Um Meteor E um drink Você escolhe A ordem certa E assim você vai Colar no boss Assim que você Colar no boss Você já pode Lançar o seu buff O Call of the Wolf Esse buff É um buff Que vai aumentar O ataque da PT Em 10 Pessoa Em 10% E diminuir O dano Que todos recebem Em 8% Mas esse buff Aqui é mais importante Pelo buff De ataque De 10% No início da luta Porque vai aumentar O dano De todos os bursts Em 10% Certo Você também pode Como ele dura 15 segundos Então ele dura O suficiente Para tanto O pré-burst Quanto o burst Em si Ou você pode Esperar uns 2, 3 segundos Antes de utilizar Para poder pegar O burst E o pós-burst Dependendo de que Certas classes São mais Beneficiadas No burst E pós-burst Do que Pré e burst É uma parada Que você tem que ver Com a sua PT Qual é que os DPS Acham melhor Lembre-se Você é o tanque Você não é DPS Você é assim como o healer Você é um suporte Você tem que trabalhar Para que os DPS Fiquem melhores Para que a luta Termine mais rápida Porque a luta Só vai se concluir Graças aos DPS E os DPS Só podem dar DPS Graças aos tanques E os healers É uma situação de simbiose Então vocês tem que agir Em grupo Né? E não serem individualistas Essa é a parte Mais importante Tá? Então Quando você já Começar a luta Que você já Utilizou o Drink O Drink Já tá lá E já utilizou O seu Buff Né? Aqui você vai trabalhar A primeira coisa Que você vai fazer É já jogar Um Rainbow Shadow No Boss Por que você joga Um Rainbow Shadow No Boss Porque vai estacar Certo? Um Debuff Nele de Armor Break De 6% Tá? O Spearmaster Tem 10% Com intervalos De 8 a 10 segundos E o Berserker O Bull Que o Phantom Está pra acabar Você pode utilizar O Phantom Return Pra Ou você pode utilizar O Phantom Return Pra acelerar Um Shield Ou você pode Deixar ele acabar E vai vir um Shield Automaticamente Pra você Pode ver que eu já tô Aqui com as barras De Shield No meu HP Que é o A Company of the Wind Quando eu jogo aqui Eu espero O Phantom acabar Eu vou ganhar Um Shield Ou se eu precisar Eu posso gerar Um Shield E fazer Outro Phantom Né? Já ali Imediatamente Lembrando que Claro O Debuff Aqui ainda vai correr Então dá tempo De você colocar O Phantom Sem precisar Sacrificar O Armor Breaking Dos DPS E os lindos Maravilhosos Né? Você também pode jogar Se você quiser Um Lightning Smash No pé do Boys Pra ficar despreocupado Com o termo de agro Mas muito provavelmente Você já vai estar Né? E sempre ligado No fato de que A sua skill De imunidade de Kodal Também tem Redução De 20% De dano Aqui Então ela é Uma Parada importante Para ser utilizada Em momentos Específicos Né? Que você agora Só tem Uma carga dela Com 60 segundos De Kodal Então na hora Que o boss For dar um cleave For dar um dano Muito alto Que você não pode Escapar É bom manter Awakening From the Dream Ligadinha Né? Nós também temos Uma skill Que é muito importante Que eu até esqueci De mencionar Na parte De Hades Né? Se você fizer Um Big Pull Né? Ou seja Você chamar Muitos mobs Durante a DG Inteira Né? Tiver aquela Quantidade De Trash Mobs De Hades Enorme Você pode Puxar eles E utilizar O Rage Of The Mountain Que ele Fica parado Gera Agro Ao redor Dele Buff De Defesa E usado Novamente Ele explode Em dano Então esse cooldown É muito bom Para Hades Mas contra a boss Também é bom Porque também tem Damage Reduction De 40 segundos E lembrando também Da Drunkness Of The Thousand Days Que também é muito boa Mas deve ser utilizada De forma cautelosa Porque ela pode ser Uma habilidade Que vai salvar A sua vida Automaticamente Mas se você tiver Muito seguro Que você não vai morrer Nessa luta Você também pode Utilizar o Drunkness Para defender-se Melhor de algum Cleave De algum dano alto Né? Mas se você não Está tão seguro Assim Não é bom Você utilizar Ativamente Essa skill E esperar O glifo Dela estourar Quando você For morrer Você não morre Porque o jogo Vai utilizar Automaticamente A Drunkness E você vai Ficar vivo Né? Então tem esse Cuidadinho aí Né? Tem a skill De movimentação Que todo mundo Já conhece Né? Do skating E tal Mas é só De movimentação Mesmo Certo? E agora A gente vai Voltar um pouco Para a parte Do boss Novamente Né? Agora que a gente Já sabe Que a gente Vai startar O boss Com Meteor Shower Drink Call of the Wolf E deixar o Phantom Do lado Agora a gente Vai entender A rotação De Dano Do Berserk Que na verdade É uma geração De shield Né? Você tem a skill Cloud Reaper Do botão direito E você tem O seu ataque Normal do botão Esquerdo Né? Como seria Essa rotação? Três ataques Do esquerdo Uma Cloud Reaper Três do ataque Esquerdo Uma Cloud Reaper Três do ataque Esquerdo Uma da Cloud Reaper Três do ataque Esquerdo E uma Da Cloud Reaper Você tá vendo Aqui O shield Crescendo Automaticamente Isso por quê? Né? Que é o Accompany Wind Né? Que você gera Automaticamente Quando você Usa Ativamente A sombra E usa O Cloud Reaper Né? Aqui Ele crescendo Ali de novo Meus buffs Né? Aqui Tá vendo? Ele aqui De novo Subindo Só o shield Subindo Já utilizei Outra sombra Porque já Aquela outra Acaba E eu recebo Mais shield Ainda E o shield Tá crescendo Por que o shield Tá crescendo? Porque o shield Cresce Quando eu Aplico O Cloud Reaper No meu inimigo Certo? Só que Naturalmente A Cloud Reaper Sobe Muito devagar Entendeu? E olha Que eu já Aumentei A velocidade Dela Usando O Cloud Front Se eu tirar O Cloud Front Ela vai ficar 30% Mais lento Né? E como é E por que Os 3 ataques normais? Porque quando você Dá um ataque normal Você ganha um stack De Terror Wind Que aumenta A carga Da Cloud Reaper Você dá um Segundo hit Você tem um Segundo stack Quando você dá Um terceiro hit Você tem um Terceiro stack E você só vai Até 3 stacks E a Cloud Reaper Carrega Muito mais rápido Cloud Reaper Carregando com 1 stack A Cloud Reaper Carregando com 2 stacks E a Cloud Reaper Carregando Com 3 stacks Entendeu? Você pode utilizar Também só com 2 né? Caso você queira Mas eu acho Muito ruim Porque o terceiro Ainda vem Meio lento Né? E é isso daí Basicamente é isso daí Que você vai utilizar Né? É... Na sua rotação De dano Aqui 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 1 2 3 Carrega 1 2 3 Carrega 1 2 3 Carrega Usa de novo A sombra Pra não acabar Aqui ó 2 3 E você vai ganhando Cada vez mais Shield Claro Quando você vai Utilizando muitos Shields Você também ganha O Phantom Return Que diminui um pouco A efetividade do Shield Que você gera Para não ficar Tão OP Assim Né? Então seu Shield Se ele não for Consumido pelos Ataques dos Bosses Você vai ganhar Esse debuff Do Cloud Return Aqui Mas que ele vai Quebrando automaticamente Durante a luta Também Tá? Sem problema nenhum Então basicamente Esse é o Guia de Berserk Não esqueça Nunca Se esqueça De ligar O danado Do Combat Status Né? Que isso aí eu já mostrei No No vídeo básico Né? Pra você ver O Threat Né? Esse Threat aqui Não seguir Por esse daqui Que aparece aqui Tá? Esse Threat Monitor aqui Não seguir por ele Seguir por esse daqui Tá? E é isso daí Um tanque Bem explicadinho Bem minucioso De como Tancar de Berserk No Souls of Legends Online Né? Rotação de dano Quando usar Os buffs de defesa O que fazer Nos Threat Mobs Melhor estratégia Como ajudar A PT Tanto no buff Quanto no Armor Breaking Sempre que voltar Quando o Call of the Wolf Voltar De cooldown Depois de 115 segundos Tá? Você pode escolher Utilizá-lo Imediatamente Ou perguntar Para sua PT Se a rotação De burst Já está Voltando Se preferem Que você Utilize agora Ou daqui Alguns segundos Porque pode ser Que 10 segundos Faça muita Diferença Por quê? Porque daqui A 10 segundos Uma classe Vai ter O seu burst De volta Na rotação E vai dar Muito mais Dano Com a ajuda Do Call of the Wolf Então lembre-se Que comunicação É tudo E assim Você poderá Lutar Praticamente Você nunca Vai perder Agro E você Vai estar Ajudando O seu grupo Assim Tranquilaço Beleza? É isso daí Esse aqui Foi o guia Completo De tanque De Berserk Um grande abraço A todos Espero que vocês Tenham gostado Coloquem aí nos comentários Se você aprendeu Alguma coisa nova Se você gostou Do vídeo E é isso daí É nóis Valeu Ah sim Foi mal Desculpa E também Tem os equipamentos Lembrando que Quando você troca De spec Automaticamente Seus equipamentos Trocam de atributo E etc Então pra tanque É bom Nos talismans E no próprio equipamento Você pegar Mastery Certo? E defesa É diferente Da BDPS Que é mais race Então aqui Você vai priorizar Os status de defesa E de mastery Porque o mastery Aumenta seu HP O heal que você recebe O agro Que você gera Tá? Então Defesa Mastery Depois Haste Pra tirar um pouco O cooldown Dos buffs E etc Né? Haste não vai funcionar Muito bem aqui Porque ela só vai Diminuir o cooldown Do rage of the mountain Né? E do Do taunt Que não precisa Do buff É bom Mas é muito tempo E mesmo que tire Fique full race Não vai ter Uma diferença muito grande Acho que ele vai pra Um minuto Né? Não é um minuto Não Um minuto seria 60 segundos Meu Deus do céu Eu acho que ele vai pra 100 segundos 95 segundos Full race Então Pelo que você perde De HP De defesa E etc Race Não é muito bom Né? Você tem aí O phantom return Voltando um pouco Mais rápido E o block Também é permanente É... Awakening É permanente Ridge of the mountains É permanente É... Tem muito mais Com... É muito melhor Mastery e defesa Do que race No caso da build Itaim Beleza? Então é isso daí Esse adendo final Desculpa aí Não falei antes Né? E eu vou indo nessa Falou Fui